Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E o papai e a mamãe estão bem? Espero que todos estejam bem em casa, tá certo? A Tia Suyane hoje veio aqui porque tá com muita saudade de vocês. E aí a Tia Suyane trouxe uma musquinha bem legal pra gente cantar, tá certo? Chama a mamãe, chama o papai pra cantar e dançar junto com a gente, tá bom? Vamos lá? Até não, palma! Um patinho amarelinho resolveu mudar de cor Um só tinta colorida e azul ele ficou Viu o patinho azul, um patinho azul Um patinho azul, um patinho azul Um patinho azulzinho resolveu mudar de cor Um só tinta colorida e vermelho ele ficou Viu o patinho vermelho O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor O soltiza colorida e amarelo ele ficou O patinho amarelinho resolveu mudar de cor O soltiza colorida e azul ele ficou O patinho azul O patinho azulzinho resolveu mudar de cor O soltiza colorida e amarelo ele ficou O patinho vermelhinho resolveu mudar de cor O soltiza colorida e verdinho ele ficou O patinho que era verde resolveu mudar de cor O soltiza colorida e amarelo ele ficou O patinho amarelo O patinho amarelo O patinho amarelo O patinho amarelo De saudade de vocês Vou deixar um beijão no coração de cada um Tá certo? Beijo